É um jogo contra um adversário difícil, já sabemos que o Benfica é uma equipa forte, que luta para outros objetivos que não os nossos, mas onde entramos bem, criamos situações e as primeiras oportunidades de gol são as nossas, acho que pelo aquilo que jogamos, aquilo que trabalhamos, contra um adversário forte, foi pena, e os jogadores mereciam mais que qualquer coisa, no mínimo um ponto. Não digo com isso que a vitória do Benfica tenha contestação, agora a atitude, o trabalho que nós tivemos, as oportunidades que criámos, a forma como jogámos, fomos alterando também a nossa forma de estar em campo, conforme foi passando o tempo, acho que os jogadores fizeram tudo, deixamos o resultado em aberto até o fim, terminámos o jogo no meio-campo do Benfica, criando oportunidades, pelo trabalho que nós tivemos, o desempenho que tivemos, pena não termos conseguido pontos, porque os jogadores fizeram tudo para isso. Percebe, ou poderá considerar que a equipa sentiu aqui a falta do capitão, do Zaynard e ele costuma ser um comandante desta equipa, e que a equipa poderia ter reagido de outra forma em momentos menos positivos? Não, eu considero que a equipa fez um grande jogo, atendendo as circunstâncias, fizemos um jogo excelente, extraordinário, fomos competitivos, criamos incerteza no resultado até ao fim, nesse sentido, contente com os meus jogadores, até porque não posso estar aqui, nem a minha forma de estar, olhar para um jogador ou para outro, olho para o coletivo, olho para a equipa, se todos os jogadores estiverem disponíveis, é claro que podemos escolher um coletivo mais forte, mas estas são as circunstâncias, estes são os jogadores, de qualquer forma, estou muito feliz porque lhe estriamos um jogador, aquele da equipa B, e que fez um jogo fantástico, por isso nesse sentido também, feliz, pena, o jogo que ele fez, não tínhamos conseguido pontuar, que era essa a nossa intenção, o objetivo era sempre vencermos, que é a nossa forma de pensar e de estar também, fizemos tudo por isso, mas de qualquer forma, refiro que jogámos-nos contra uma equipa forte, uma equipa gruta por outros objetivos que não os nossos, e acima de tudo deixamos uma boa imagem, deixamos o resultado em aberto até ao fim, tenho pena pela atitude, os jogadores, o trabalho que desenvolveram, não termos conseguido pontos aqui, mas é futebol e há que continuar o caminho. Tirando o jogo da taça, que balança é que faz destes jogos que terminaram com resultados negativos para o Marítimo? Nós estamos fazendo o nosso trabalho, olhamos para a equipa, os jogadores que nós temos, vamos crescendo, a equipa tem vindo a crescer progressivamente, é claro que nós queríamos crescer com mais pontos, mas é o que temos, é nesse sentido que vamos continuar a trabalhar e pensar já no próximo jogo, que é um jogo que nós queremos vencer, como queremos vencer sempre.